Muito bom dia! Vamos ler a Palavra de Deus para hoje, nossa leitura diária. Se Deus permitir, chegaremos em 31 de dezembro deste ano com toda a Bíblia lida e vai ter sido uma grande bênção. Será uma grande bênção, tenho certeza absoluta. Hoje é dia 19 e nós vamos ler os seguintes textos. 1 Samuel 24, versículo 1 até 1 Samuel 25, 44. Depois vamos ler João capítulo 10, versículo 22 até João capítulo 10, versículo 42. Depois vamos a Salmo, Salmo de número 116, versículo 1 até Salmo 116, versículo 19. E depois fecharemos com Provérbios capítulo 15, versículos 20 e 21. Diz assim a Palavra de Deus em 1 Samuel capítulo 24, versículo 1. Depois que Saúl voltou da luta contra os filisteus, foi informado de que Davi tinha ido para o deserto de Enjede. Então, Saúl escolheu 3 mil dos melhores soldados de todo Israel e foi à procura de Davi e seus homens, à procura de Davi e seus homens, perto das rochas onde viviam as cabras selvagens. No lugar onde a estrada passava por alguns currais, Saúl entrou numa caverna para fazer suas necessidades. Aconteceu, porém, que Davi e seus homens estavam escondidos no fundo daquela mesma caverna. Preste atenção. É a sua oportunidade, disseram os homens de Davi para ele. Hoje o Senhor lhe diz, certamente entregarei o inimigo em suas mãos, para que faça com ele o que quiser. Então, com todo cuidado, Davi se aproximou e cortou um pedaço da borda do manto de Saúl. Sua consciência, porém, começou a perturbá-lo por ter cortado a borda do manto de Saúl. Por isso, disse a seus homens, que o Senhor me livre de fazer tal coisa, meu Senhor, o ungido do Senhor, e atacar aquele que o Senhor ungiu como rei. Assim, Davi manteve seus homens, conteve seus homens e não deixou que matassem Saúl. Depois que Saúl deixou a caverna para seguir seu caminho, Davi saiu e gritou para ele, ó meu Senhor, o rei. E quando Saúl olhou para trás, Davi se encurvou com o rosto em terra. Então ele gritou para Saúl, Por que o Senhor dá ouvidos àqueles que dizem que eu procuro lhe fazer mal? Hoje mesmo o rei pode ver com os próprios olhos que isso não é verdade. O Senhor o entregou em minhas mãos na caverna. Alguns de meus homens me disseram para que o matassem. Mas eu o poupei, pois disse, Jamais farei mal ao rei, pois ele é o ungido do Senhor. Veja, meu pai, o que tem em minhas mãos. É um pedaço da borda do seu manto. Cortei seu manto, mas não matei o rei. Isso prova que não procuro lhe fazer mal e que não me rebelei nem pequei contra o rei. Embora esteja me perseguindo para me matar. Que o Senhor julgue entre nós dois. Talvez o Senhor castigue o rei por aquilo que procura fazer contra mim. Mas eu jamais lhe farei mal. Como diz o antigo provérbio, De pessoas perversas vêm atos perversos. Por isso o rei pode estar certo de que eu jamais lhe farei mal. Afinal, de contas, a quem o rei de Israel procura capturar? A quem persegue? Um cão morto? Uma pulga? Que o Senhor julgue entre nós dois e mostre quem está certo. Que ele seja meu defensor e me livre de suas mãos. Quando Davi terminou de falar, Saúl respondeu, É você mesmo, meu filho Davi. Então começou a chorar e disse a Davi, Você é mais justo que eu, pois me pagou o mal como o bem. Sim, você foi extremamente bondoso comigo, pois o Senhor me entregou em suas mãos, mas você não me matou. Quem mais deixaria seu inimigo escapar quando o tinha em suas mãos? Que o Senhor o recompense com o bem e pela bondade que mostrou por mim hoje. Agora vejo que certamente você será rei e que o reino de Israel prosperará sob seu governo. Jure-me pelo Senhor que quando isso acontecer, você não eliminará minha família nem destruirá meus descendentes. Então Davi fez a Saúl esse juramento. Saúl voltou para casa, mas Davi e seus homens foram para a fortaleza. Capítulo 25, versículo 1. Samuel morreu e todo Israel se reuniu para lamentar a sua morte. Foi sepultado em Ramá, onde tinha vivido. Então Davi desceu para o deserto de Maom. Havia um homem rico em Maom que tinha propriedades perto da região do Carmelo. Possuía três mil ovelhas e mil cabras. E era a época da tosquia das ovelhas. O homem se chamava Nabal. Sua esposa, Abigail, era uma mulher inteligente e bonita. Mas Nabal, descendente de Caleb, era um homem rude e perverso em tudo que fazia. Quando Davi soube que Nabal estava tosqueando as ovelhas, chamou dez rapazes e lhes disse, Subam ao Carmelo e vão a Nabal. Envie saudações em meu nome. Digam a ele paz e prosperidade ao Senhor e à sua família e a tudo que é seu. Disseram-me que é época da tosquia. Enquanto seus pastores estiveram entre nós, perto do Carmelo, nunca lhes fizemos mal e nada foi roubado deles. E nada foi roubado deles. Pergunte a seus homens. E eles lhe dirão que isso é verdade. Diante disso, pedimos que o Senhor seja bondoso conosco. Pois chegamos numa época de celebração. Por favor, reparta conosco e com seu amigo Davi o que puder de seus mantimentos. Os rapazes transmitiram essa mensagem a Nabal. Em nome de Davi. E esperaram pela resposta. Quem é esse tal Davi? Perguntou-lhes Nabal. Quem é esse filho de Gessé? O que ele pensa que é? Hoje em dia há muitos servos que fogem de seus senhores. Devo pegar meu pão, minha água e a carne dos animais que abati para meus tosquia dores e entregar a um bando que vem não se sabe de onde? Então os rapazes enviados por Davi voltaram e lhe contaram tudo o que Nabal tinha dito. Peguem suas espadas, disse Davi. E pôs sua espada à cintura e seus homens fizeram a mesma coisa. Quatrocento deles partiram com Davi, enquanto duzentos ficaram para guardar a bagagem. Enquanto isso, um dos servos de Nabal foi até Abigail e lhe disse, Davi enviou mensageiros do deserto para saudar nosso Senhor, mas ele lhes respondeu com insultos. Os homens de Davi foram muito bons conosco e nunca nos fizeram mal. Nada foi roubado de nós durante o tempo em que estiveram conosco no campo. Na verdade, dia e noite eles foram como um muro de proteção para nós e para as ovelhas. É bom que a senhora leve esses fatos em consideração e resolva o que fazer, pois haverá problemas para o nosso Senhor e para toda a sua família. Nabal é um homem tão cruel que ninguém consegue conversar com ele. Sem perder tempo, Abigail providenciou duzentos pães, duas vasilhas de couro cheias de vinho, cinco ovelhas preparadas, cinco cestos de grãos tostados, cem bolos de passas e duzentos bolos de figo. Colocou tudo em jumentos e disse aos servos, vão adiante e logo os seguirei. Mas não contou a seu marido Nabal o que estava fazendo. Quando Abigail entrava num desfiladeiro montado em seu jumento, avistou Davi e seus homens vindo em sua direção. Davi tinha capaz de dizer, de nada adiantou ajudarmos esse sujeito. Protegemos seus rebanhos no deserto e nenhum deles, nenhum de seus bens, se perdeu ou foi roubado. Mas ele me pagou o bem com o mal. Que Deus me castigue severamente. Se eu deixar um homem vivo ou um menino vivo da casa de Nabal até amanhã de amanhã. Quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento e se curvou diante de Davi com o rosto em terra. Caiu a seus pés e disse, a culpa é toda minha, meu senhor. Por favor, ouça o que a sua serva tem a dizer. Nabal é um homem perverso. Não dê atenção ao que ele disse. Ele é um insensato, como o seu nome indica. Mas eu nem sequer vi os rapazes que o senhor enviou. Agora, meu senhor, tenha certeza de que, tão certo como vive o senhor, e tão certo como a sua própria vida, foi o senhor que o impediu de matar e se vingar com as próprias mãos. Olha só que interessante. Agora, meu senhor, tenha certeza de que, tão certo como vive o senhor, Deus, né? E, tão certo como a sua própria vida, foi o senhor que o impediu de matar e se vingar com as próprias mãos. Que todos os seus inimigos e os que procuram matá-los, acabem como Nabal. Aqui está um presente que sua serva trouxe para o senhor e seus companheiros. Por favor, perdoe-me se o ofendi de algum modo. Que o senhor lhe conceda uma dinastia duradoura, pois está lutando as batalhas do senhor. Que ele o livre de fazer o mal durante toda a vida, mesmo quando for perseguido por aqueles que procuram matá-lo. Sua vida estará segura sob o cuidado do senhor, seu Deus, protegida como um tesouro. Mas a vida de seus inimigos desaparecerá como pedras atiradas de uma funda. Quando o senhor tiver feito tudo o que prometeu e o tiver colocado como líder de Israel, não haverá em sua consciência a tristeza e o peso de ter derramado sangue e se vingado sem necessidade. E quando o senhor tiver feito grandes coisas em seu favor, lembre-se de tua serva. Davi respondeu a Abigail. Louvado seja o senhor, o Deus de Israel, que hoje a enviou ao meu encontro. Graças a Deus por seu bom senso. Que você seja abençoada por me impedir de matar e me vingar com as minhas próprias mãos. Pois tão certo como vive o senhor, o Deus de Israel, que me impediu de lhe fazer mal, Se você não tivesse vindo depressa ao meu encontro, amanhã pela manhã não haveria nenhum homem ou menino na casa de Nabal. Então Davi aceitou o presente de Abigail e disse, Volte para casa em paz. Ouvi que você disse e o farei como me pediu. Abigail chegou em casa, viu que Nabal estava oferecendo um banquete digno de reino. Ele se divertia e já estava muito bêbado, de modo que ela só lhe contou o encontro com Davi na manhã seguinte. Pela manhã, quando Nabal estava sóbrio, sua esposa lhe contou o que havia acontecido. Como consequência, ele teve um mau súbito e ficou completamente paralisado. Olha só. Passado cerca de dez dias, o senhor o feriu e ele morreu. Quando Davi soube que Nabal estava morto, disse, Louvado seja o senhor, que vingou o insulto que recebi de Nadal e me impediu de fazer o mal. O senhor retribuiu a Nabal o castigo por seu pecado. Então Davi enviou mensageiros a Abigail para pedir que ela se tornasse sua esposa. Quando os mensageiros chegaram ao Carmelo e disseram a Abigail, Davi mandou buscá-la para que se case com ele. Ela se curvou com o rosto em terra e respondeu, Eu, sua serva, ficarei contente em me casar com Davi e, como uma serva, lavar os pés de seus servos. Sem demora, Abigail montou no jumento e, levando consigo cinco moças que a serviam, voltou com os mensageiros de Davi e, assim, se tornou esposa dele. Davi também se casou com Ainoã, diz Jezreel, e ambas foram suas esposas. Gente, nessa época, essa bigamia era normal, não julguem aqui o rei Davi. O pai dele, o filho dele, Salomão, vai ter muitas mulheres e muitas concubinas. Mas era a cultura daquela época, por favor. Nesse meio tempo, Saul tinha dado sua filha Mical como esposa a de Davi a um homem chamado Galim, a um homem de Galim chamado Paute, filho de Laís. Aqui termina essa história, nós vamos continuá-la amanhã, ela é muito interessante. Mas agora vamos a João, capítulo 10, versículo 22, que diz assim, Era inverno e Jesus estava em Jerusalém na celebração da Páscoa da Dedicação, na festa da Dedicação. Ele caminhava pelo templo na parte conhecida como Pórtico de Salomão, quando os líderes judeus o rodearam e perguntaram, Quanto tempo vai nos deixar em suspense? Se você é o Cristo, diga-nos claramente. Jesus respondeu, Eu já lhes disse e vocês não creram em mim. A prova são as obras que realizo em meu nome e em nome de meu Pai. Mas vocês não creem em mim porque não são minhas ovelhas. Minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas nunca morrerão. Só Jesus pode fazer isso. Ninguém pode arrancá-las de mim. Ninguém pode arrancá-las de minha mão. Pois meu Pai as deu a mim. E Ele é mais poderoso do que todos. Ninguém pode arrancá-las da mão de meu Pai. O Pai e eu somos um. Mais uma vez, os líderes judeus pegaram as pedras para atirar nele. Jesus disse, Por orientação de meu Pai, eu fiz muitas obras. Obras boas. Por qual delas vocês querem me apedrejar? Eles responderam, Não vamos apedrejá-lo por nenhuma boa obra, mas por blasfêmia. Você, um simples homem, afirma que é Deus. Jesus respondeu, As próprias escrituras de vocês afirmam que Deus disse a certos líderes do seu povo. Eu digo, vocês são deuses. E vocês sabem que as escrituras não podem ser alteradas. Portanto, se aqueles que receberam a mensagem de Deus foram chamados de deuses, Por que vocês consideram blasfêmia quando eu digo, eu sou filho de Deus? Afinal, o Pai me consagrou e me enviou ao mundo. Não creiam em mim se não realizo as obras de meu Pai. Mas se as realizo, creiam na prova que são as obras, mesmo que não creiam em mim. Então, vocês saberão e entenderão que o Pai está em mim e que eu estou no Pai. Novamente, tentaram prendê-lo, mas ele escapou e os deixou. Foi para o outro lado do Rio Jordão, perto do lugar onde João batizava no início e ficou ali por algum tempo. Muitos o seguiram, comentando entre si. João não realizou sinais, mas tudo o que ele disse a respeito desse homem se cumpriu. E muitos ali creram em Jesus. Agora vamos a Salmo 116. Amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas orações. Porque Ele se inclina para ouvir. Orarei enquanto viver. A morte me envolveu com suas cordas e os temores da sepultura me dominaram. Não vi a outra coisa, senão sofrimento e tristeza. Então clamei pelo nome do Senhor. Livra-me, Senhor. O Senhor é compassível e justo. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor protege os ingênuos. Eu estava diante da morte e Ele me salvou. Volte minha alma a descansar, pois o Senhor lhe tem sido bom. Ele livrou minha alma da morte, meus olhos das lágrimas, meus pés da queda. Por isso, andarei na presença do Senhor enquanto eu viver aqui na terra. Eu criei, por isso disse, estou profundamente aflito. Senhor, em meu desespero declarei, todos são mentirosos. Que posso oferecer ao Senhor por tudo que Ele me tem feito? Celebrarei meu livramento e louvarei o nome do Senhor. Cumprirei seus votos, meus votos ao Senhor. Na presença de todo o seu povo, o Senhor se importa profundamente com a morte de seus fiéis. Ó Senhor, sou teu servo, sim, teu servo, teu humilde servo. Tu me livrastes de minhas correntes. Oferecerei a ti um sacrifício de ação de graças. E louvarei o nome do Senhor. Cumprirei meus votos ao Senhor. Na presença de todo o seu povo. Na casa do Senhor. No meio de Jerusalém. Louvado seja o Senhor. Provérbios capítulo 15, versículo 20 diz assim. O filho sensato alegra seu pai. O filho tolo despreza sua mãe. A insensatez alegra quem não tem juízo. Mas quem tem bom senso permanece no caminho certo. Esta é a palavra de Deus. E que ela possa ter abençoado o seu coração. Em nome de Jesus. Lembra de deixar o seu like, o seu joinha aqui embaixo. De se inscrever no canal. E de também fazer um comentário aqui da sua experiência com a leitura da Bíblia. Conte um pouco pra mim aqui. Tô aguardando. Tá bom? Tchau.